Olá galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo e galera, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como guardar suas miniaturas muito bem protegidas. Bom, para quem tem uma prateleira, um repositor, tranquilo, mas aqueles que costumam deixar as miniaturas meio que jogadas dentro de caixa, eu vou mostrar para vocês como proteger elas. Nós temos aqui alguns blisters que a gente tira aí da própria embalagem, então você recorta e vai juntando eles, não joga fora. Daí a gente vai fazer aqui uma montagem, uma coisa bem simples, olha como que vai ficar galera, parecendo umas caixinhas, né? E olha aí, dá até para brincar, olha aí, dobra, dobra para um lado, dobra para o outro, olha aí. E eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai estar fazendo isso aqui galera, mas antes eu vou mostrar qual seria a minha ideia. Eu tenho aqui uma caixa bem grande e olha o que tem dentro, temos aqui já uma quantidade de blister com uma quantidade certa de carrinhos que cabem lá dentro daquela caixa. E olha como que fica maneiro galera, prático para você tirar. Ah tá, você quer tirar uma foto aí de um carrinho para mostrar no Whats, no grupo no Whats, no Face? E é difícil de você achar na caixa de papelão, olha aqui. Aqui você acha, quer um Mustang? Olha aí, você vira a caixa transparente, quer um Porsche? Está aí, quer um Porsche verde? Quer tirar a foto dele? Você sabe a camada, aonde que ele está, em que andar que ele está. Então está aqui, tem aqui a minha coleção de Ford Mustang, olha aí. Quer tirar uma foto de Mustang? É fácil, fácil demais galera. Então o que você faz? Você puxa aqui, você tira aí todos os carrinhos que se encontram aqui muito bem protegidos galera. Afinal de contas, a gente está falando do blister, né? Os carrinhos já vêm da fábrica dentro do blister, então ele já vem protegido. Então esses blisters aqui, entra um recado galera. Você pega aí EVA, recorta, está ali ó, você coloca uma camada de EVA para proteger uma camada de cima da outra. E está aí ó, coloca uma em cima da outra. Está vendo galera? É bem prático, bem fácil. Eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos mais uma camada de EVA e está aqui. Quero tirar a foto aí do meu Porsche. Ele pode estar lá embaixo, mas eu vou saber em que lugar que ele vai estar certinho para eu poder tirar. Está vendo que aqui o Porsche eu coloquei tudo de lado, né? Como vocês podem ver. E os outros eu coloquei tombado. Por quê? A posição aqui no fundo da embalagem é um pouco mais estreita, então acabou que não dá para colocar na mesma posição. E também isso vai depender muito da embalagem sua. Tem aqui o EVA, você recorta o EVA na medida certa aqui da embalagem, né? Da caixinha onde você vai colocar. E você protege os carrinhos de baixo. Está vendo? Porque a parte de cima não está tampada, né? Como vocês podem ver, a parte de cima aqui não está tampada. Então você vem aqui, protege com o EVA. Está vendo? Protegeu a lateral aí dos Ford Mustang. Você vai vir com a outra camada e colocando uma em cima da outra. Lembrando que a ordem que os carrinhos ficam aqui galera, você coloca do seu jeito. Depende muito do tamanho da caixa para caber a quantidade de carrinho. Repara aqui que dá para achar os carrinhos facilmente na hora de tirar uma foto. A gente que curte aí muito rede social, grupos, né? Então geralmente uma galera mostra lá um carrinho, você quer mostrar, você acha rápido. Tem aqui tesoura, estilete. Lembrando que tem que tomar muito cuidado com isso para usar. Uma fita crepe, né? Um durex aí grosso ou um durex fino mesmo. Deixa que você use aí transparente que eu acho que vai ficar mais legal, né? E alguns EVA, né? Aqui eu tenho vários tipos de EVA que eu fui recortando, está vendo? Recortei aqui com a tesoura no formato certinho. Geralmente você mede ali na tampa e olha aí, cabe certinho. Esses pequenininhos aqui são para aquelas embalagens ali menorzinhas, galera. Está vendo? Eu estou fazendo a mesma coisa. A embalagem menorzinha, acho que vai caber oito carrinhos na parte de baixo e oito na parte de cima. Bom galera, está vendo aqui o Breaster? O Breaster também é um caso sério. Eles têm vários modelos. Está vendo que o do caminhão é maior e tem vários tipos de Breaster, né? Olha aqui. Esse Jeep tem um Breaster um pouco maior, né? Está vendo? Ele é mais largo, mais alto. Mas aí você pode estar usando um estilo. Todos os caminhões você pega o Breaster. Tem esse Breaster também que faz essa quebradinha aqui, ó. Está vendo? Essa quebradinha aqui eu não gosto muito desse Breaster não. Eu acabo pegando só o outro Breaster, que é esse modelo aqui, ó. Esse tem uma quebradinha embaixo só, está vendo? Geralmente os carrinhos vêm com esse Breaster. Está vendo essa quebradinha aqui? É bem prático. Olha aí como é que fica. Está vendo? Olha aqui. Você coloca uma quebradinha uma com a outra. Esse relevo, né? Eu falo quebradinha é um jeito que eu bolei aqui para falar para vocês. Mas é um relevo que tem no Breaster, né? Assim como tem aqui, ó. Está vendo? São vários tipos de Breaster. Olha o relevo. Esse aqui faz o formato do capu do carro, né? Esses assim eu costumo guardar para caso for usado em outro estilo. Está vendo? Olha, esse aqui já tem um relevo nas laterais. Cada um tem um estilo de relevo. Eu não gosto de usar muito esses aqui, não. Eu prefiro esses que são reto ou então esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Está vendo? Essas duas quebradinhas aqui que eu falo, ó. Esse relevo, né? Ele é bom que você consegue juntar um com o outro. Olha aí. Você junta um com o outro. Ó, vou mostrar para vocês, ó. Você junta aqui, ó. Está vendo? Olha aí. Ficou um relevo, né? Essa quebradinha junta um com o outro. Está vendo? E ali, ó. É onde eu coloquei o Durex. Nas duas partes do relevo, né? Eu coloquei o Durex. Está vendo, ó. E depois emenda aqui, ó. Então você vai emendando com o Durex. Está vendo? Olha aí como é que já vai ficando. É só você ter paciência, cortar direitinho os Breaster, né? E vir com o Durex. Você vai conseguir transformar todos os Breaster nesse estilo aqui de embalagem. Para você estar fazendo aquela bandeja grandona cheia de carros. A gente usa aqui o Durex. Você corta ele aqui com a tesoura. Mas eu não vou estar cortando aqui porque eu já cortei alguns e coloquei aqui do lado da embalagem. Eles já estão cortadinhos aqui. Isso para o vídeo não ficar muito grande. Porque já vai ficar grande, galera. Então está aqui, ó. Está vendo? Cortei tudo na largura certinha. Eu só vou dividir aqui para não ficar muito grande, né? A gente vai dividir aqui para poder estar colando aqui um Breaster no outro. Lembrando que você vai pegar aqui nessa quebradinha que eu falei para vocês, né? Nesse relevo. Está vendo? Olha aí. Um relevo. Coloca um Durex. Daí você vem no outro relevo. Coloca outro Durex. Lembrando que você vai colocar um relevo contra relevo. Olha aí, ó. Você vai colocar um de frente com o outro, ó. Está vendo? Junta aqui com o dedo e vira o Durex. Olha aí. Colou. Virou o Durex aqui também. Está vendo? Então você já conseguiu unir dois Breaster um no outro. Olha aí. Legal? Então vamos dar continuidade aqui, galera. Faz aí a mesma coisa, né? Colando. Sempre, galera, fazendo dois em dois. Sempre. Faz aqui, ó. Dois em dois. Coloca aí a quebradinha. Lembrando que você vai depender muito da vasilha sua, né? Aquela vasilha transparente lá no fundo. Está vendo? O Durex já está aqui. Porque cada vasilha tem um tamanho, né? A minha é aquele tamanho. Como vocês estão vendo ali no fundo que tem as menosinhas, né? As menosinhas coube quatro carrinhos, né? Quatro carrinhos nela. Está vendo? Fez dois em dois aqui. Tranquilo, ó. Agora, galera, eu cortei um Durex um pouco mais grosso. E esse aqui já está um pouco mais grosso. Por quê? Eu não vou colar ele mais na quebradinha. Lembrou aí que eu colei dois já? Então, o outro lado do Breaster... Desculpa aí, galera. Está vendo? Tem um relevo. E o outro já não tem um relevo. Está vendo? O outro já é reto. Então você vai precisar de um Durex um pouco maior. Então você pega aqui, ó. Você vai juntar aqui, ó. Já cola o Durex. E vai juntar essa parte na outra. Olha aí, ó. Só que aqui não tem muita firmeza, né, galera? Não tem muita firmeza aqui para eu ficar virando aqui. Mas mesmo assim deu certo. Olha aí. Está vendo? O certo é você fazer em cima de uma mesa. Vê se vai colando certinho. O que eu estou fazendo aqui é para vocês darem uma conferida. Aí, ó. Está vendo? Cola aqui. Vamos pegar ali outro Durex. A parte, né? Eu cortei ele no meio. Olha aí, galera. Você cola aqui. O lado não tem nada a ver. Pode colar de qualquer lado. Está vendo? Colou aqui. Bom, galera. Vocês estão reparando que eu já consegui fazer quatro, oito, né? Só que eles estão divididos, né? Está aqui, ó. Vou colar aqui de novo. Segura certinho. Tenta colocar o mais próximo, assim, certinho, para ficar bacaninha. E olha aí, galera. Já ficou quatro que nem o outro ali de cima, entendeu? Olha aí. Então, nós temos aí quatro, oito. Oito lugares para colocar carrinho. Aqui vai ser um pouco difícil, galera. Vou ter que unir aqui, ó. Vou ter que unir desse lado aqui, ó. Repara aí. Está vendo? Então, eu vou usar aqui o espaço aqui no chão, na mesa aqui, né? Como se fosse uma mesa, né? Um espaço reto. E vamos pegar aqui o durex novamente. Vamos partir ele aqui no meio, né? Lembrando que ali você também vai fazer na lateral. Unindo ali os quatro um no outro. Você pega aqui e coloca o durex aqui, ó. Na pontinha. É uma coisa bem fácil, galera. Eu estou mostrando para vocês dessa forma. Mas vocês podem fazer da sua forma. E vai depender da vasilha. E da quantidade de brista que vocês vão colocar. Está vendo? Aí eu coloco aqui, ó. Vai dar aqui, ó. Está vendo? Talvez minha mão deve ficar aí na frente, galera. Olha aí, ó. Vou pegar o durex. E já vou virar ele aqui. Acho que não vai dar para vocês verem aí, não. Vamos ver. Mas, deu para entender, né? Aí, ó. Já colei um no outro. Olha aí, galera. Colei um no outro. Ficou aberto aqui no meio. Você vai fazer a mesma coisa. Colar dois durex ali também. Vou pegar aqui, que já está tudo cortadinho. Já deixei tudo cortadinho aqui. Só vou dividir. E vamos fazer ali, ó. É aqui que está faltando. Olha aí, galera. Está saindo já a nossa bandejinha para colocar os carrinhos. Se vocês repararem, lembra muito aquela bandejinha. Eu não sei como é que chama aí na cidade de vocês. E também nem sei o nome daquilo. Não sei se chama porta gelo. Sei lá o que é aquilo. Eu sei que parece aquelas bandejinhas que a gente coloca água e coloca no congelador para virar brocos de gelo, né? Olha aí, parece muito, não parece? Agora eu vou unir aqui um no outro, galera. Olha aí. Vou unir um no outro. Bom, se reparar ali, um dos brister, na parte de cima, deu aquela quebradinha. Então, vou usar aqui durex fininho. Que é o da quebradinha aqui, ó. Que é do relevo que eu falei para vocês. Está vendo aqui, ó. Ficou as pontas com relevo, né? Então, vou usar aqui também. Vou colocar em todas as partes de relevo. Primeiro eu coloco nas duas pontas para a gente já conseguir encaixar um brister no outro. Depois eu coloco aqui. Eu vou colocar de uma vez, galera. Vou colocar de uma vez. E depois é só juntar lá e colar. Está vendo aí, galera? Pegou aqui, colocou. E agora a gente vai unir aqui as duas partes. Então, você coloca aí em cima de uma superfície. Uma mesa, alguma coisa assim, para ficar mais fácil. E fecha aqui, ó. Fechou. Talvez a minha mão vai ficar aí na frente, galera. Não tem como eu ver. Estou fazendo um vídeo aqui. Então, vai ficar na frente. Mas olha aí, galera. Prontinho. Está aí, ó. Todos os brister com a quantidade certa de carrinhos que vai caber ali naquela embalagem. Olha aí. Fecha também, ó. Está vendo? Você não pode colocar o carrinho aqui e fechar, não. Porque eles vão socar, vão cair. Nossa, vão até arranhar. Então, está aí, galera. Ford GT, vamos colocar aqui. Olha aí. A coleçãozinha de Ford GT, a gente já vai colocar aqui já no lugar, ó. Está vendo, galera? Bem fácil, ó. Esse aqui tem um Aerofólio. Não está cabendo muito bem no brister, né? Provavelmente o brister dele era maior. Mas olha aí. McLaren. Outra McLaren. Show de bola. Isso aqui não é McLaren, não. Isso aqui a gente vai colocar aqui embaixo. Deixa aqui embaixo. Aí, ó. Mais uma McLaren. O legal disso aqui, galera, é que você pode guardar tudo organizadinho. As suas McLaren, tudo junto. Olha aí. Mercedes. McLaren. Outra Mercedes. Vamos colocar isso aqui para cima e vamos colocar a Mercedes uma do lado da outra. Está aí, galera. A bandeja cheia de carrinhos. Muito bem protegido. Não tem como os seus carrinhos arranhar aqui, galera. Porque ele vem na fábrica. Já vem da fábrica, né? Dentro de brister, né? Então, não tem como arranhar, galera. Não tem como. Está muito bem protegido. Não precisa de colocar plástico, embalagem, nada. Só pôr aí e pronto. Acabou. Todos os meus carrinhos ficam assim agora, galera. Está aí, ó. Vou colocar a tampa. Não, não. Espera aí. Vamos proteger com mais um EVA. Aí, ó. A última camada protegendo. Lembrando que todas as partes aqui do carro ficam expostas, né? Então, você protege. E vai que a tampa arranha o meu carrinho. Aí, ó. Protegeu. Agora, a gente pega a tampa. E fecha, galera. E se você tem aí uma embalagem transparente igual a essa. Que tem uma alça, né? Bonitinha e tal. Se você precisar de transportar, bora. Só passear. Está vendo? Bem legal. Bem prático. Bom, quero pegar um carro aqui, cara. Quero tirar uma foto. Nossa, o pessoal mostrou lá no grupo. E eu quero mostrar também que eu tenho carro. Ah, eu quero pegar aqui uma Lamborghini. Eu já avistei ali uma Lamborghini, não já? Deixa eu ver. Será que eu tenho uma Lamborghini aqui, galera? Não sei se eu tenho uma Lamborghini. Vamos tirar aqui. Eu acho que a Lamborghini está na segunda camada aqui, galera. Se não me falha a memória. Bom, já avistei facilmente aí, ó. Está vendo, galera? Do Ats. Também tem uma Lamborghini. Então, fica fácil para você achar as miniaturas, galera. Não é aquela coisa complicada. Eu lembro que eu guardava dentro de caixa de papelão, galera. E, geralmente, quando eu ia tirar uma miniatura, é aquele negócio, né? Ela nunca está na frente. Ela está lá no fundo. Aí, você quer tirar uma foto dela, você acaba ter que fazer aquela bagunça. Vamos abrir aqui esse brister e vou mostrar para vocês como que eu faço. Tomando muito cuidado com o estilete. Lembrando, a criançada pede o papai para fazer isso aí. Ou algum responsável que já sabe controlar aí um estilete. Até a gente que é grande é perigoso. E aí, a gente contorna aqui cortando. Com muito cuidado também para você não meter o estilete na miniatura lá dentro e arrancar um pedaço da pintura, né? Então, você vai fazendo aqui um contorno. Tira o brister inteiro. Olha aí, galera. Está vendo que esse brister aqui é retinho. Ele não tem aquela quebradinha. Mas fica tudo torto com o estilete, né? A beirinha. Repara aí. Aí, você vem com a tesoura e acerta direitinho para ficar bacana. Ficar um acabamentozinho legal. Está vendo? Fica tudo torto. Você vem aqui com o estilete e corta. Cortou aqui com o estilete. Você faz isso aí em todos os brister. E depois é só ter um durex aí e mandar ver. Unir todos eles para ficar daquele estilo, galera. Bacana, galera? Bom, galera. Isso aí é mais uma dica do canal. Olha o caminhãozinho aí. Bacana, cara. Aproveitei e abri ele agora para vocês. Puxa. Está até preso aqui. Caminhãozinho bacana. O Edu tem um. Esse aqui, o Tiago, eu fiz uma troca com ele e mandou ele para mim. Bacana. Tem um legal. Galera, espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like. Deixa o like aí. O like ajuda muita gente aí no canal, né? Faz com que a gente tenha mais inspiração de estar fazendo coisas legais aí para vocês. Trazendo novidade. E, galera. Está aqui umas novas miniaturas. Os brister vão ser usados também. Em breve, né? Eu vou estar mostrando para vocês mais local de brister para a gente poder estar colocando aí as miniaturas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam estar fazendo também esse local de guardar suas miniaturas. Vou mostrar alguns aqui que eu ainda estou terminando. Está vendo? Estes aqui são embalagens pequenas. Depende muito do espaço da embalagem que você vai escolher também para colocar, né? Eu peguei aqui algumas embalagens pequenininhas. Essas embalagens aí eu comprei em loja de R$1,99. Muito baratinha. E estou fazendo um teste. Então, galera. Espero que a dica aí tenha sido legal. Que vocês consigam fazer isso. Quem conseguir, comenta aí embaixo. Quem vai fazer, comenta aí também nos comentários. Se vocês gostaram dessa ideia. Entendeu? Quem conseguir fazer, faça parte lá do nosso grupo lá no Face. Para poder estar mostrando também o que vocês conseguiram fazer. Eu vou ficar muito feliz se eu souber que a galera conseguiu fazer a mesma coisa que eu fiz. Para estar protegendo as nossas miniaturas. Já que a gente curte colecionar, né? Então, vamos cuidar mais das nossas miniaturas. Porque elas vão ficar aí para os nossos futuros filhos, netos. E é bacana quando a gente gosta de uma coisa e a gente cuida dela com muito carinho. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Agora eu vou pegar essa malinha e vou levar para a gente postar uma corrida aí. Eu e o Edu. Fui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.